Diretamente, varonha e love funk! Dá bem que você não grava. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Qual que são as regras? Calma, calma. Regras, regras. Do pescoço pra baixo. Eita, ele deu um sininho! Não segura o pescoço da bala. Vai, sai do... Ai! Tá preparado? Valeu! Reparado, campeão. Ô, pescoço pra baixo. É uma saia, é uma saia, é uma saia. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá a preparação dele também lá. Vai, vai! 3, 1, 2, 3, 4! É o quê? Pescoço pra baixo, né? É. É. Eita! Oi, chegou lá. Pede a regras, rapaz! Não, 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 não. Não, 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 não. Vem outro! Vem outro! Vem outro! Vem outro! Vem outro! Tô com a barriga cheia. É o bololô, é o bololô! Vai, bololô! Vai, bololô! Eu quero o meu bololô! Vou cair com os dois de vocês. Você quer o quê? Vai, bololô! Vai, bololô! Vai! Vai, bololô! Vai, bololô! Vai, bololô! Vai! Vai, bololô! Vai! Vai, bololô! Vai! Dá um murro! Dá um murro, irmão! Dá um murro, rapaz! Já era! Dá um murro! Preparado? Pera, pera! One! Two! Three! One! 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 Vai, bololô! Não, não! Tão muito cicada, tá louco? Vamo lá! Eu, NG, hein? É por você! Os caras tão pedindo NG! Tá louco? Eu e o NG, os caras pediu! Não, 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 não! Ei! 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 O único arregão, calma, calma, eu quero ir com ele dizendo, calma. Não, 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 vou sair com o arregão. Vai quando deixa o Lucas e o Alves? É. Lucas e Balak, Lucas e Balak. Teles versus Braia. Lucas e Balak, Lucas e Balak. Deixa eu drogar de roupa. Lucas e Balak, Lucas e Balak. O único que ele entra comigo é o baralho, fora isso. Lucas e Balak, Lucas e Balak. Eu não posso estar aqui, você vai, não pode bater de leite. Deixa eu me socar a sua vibe, vamos? Vamos, vamos. Aí, ó, o Lucas e o Alves. Você tem que trocar de roupa. Lucas e Balak, Lucas e Balak. Lembra que ia ter o Luvê nos dois? Fofoqueiras! Vai. Camille versus Ribeiro. Vamos, 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 vamos. Vem sentando, filma, filma o final. Vem. Vem. Eu, eu, eu. E aí, Lucas, vem aqui, vem aqui. Eu tô passando no outro. Vem aqui. Ó, se preparar. Alves, desse lado. Lucas. Vem. Preparado, jogador. Paralhe, desce. Eu acho. Vem lá, Lucas. Preparado. Nossa. Preparado, Lucas. Não. Não, tira comigo. Aaaaaaah. Vai, né? Vai na cabeça. Vai na cabeça. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Out. Nossa, filheta, né, pai? Nossa, filheta, né, pai? Vem aqui. Vem, galera. Vem, galera. Tinha que fazer um timinho aí de cada time aí. E aí, Lutano. Cadu com o Valu, mano. É, entendeu? Ei, ganhador. Nossa, na hora que ele... Você ficou cansado. Ele ficou importante. Eu dei um ponte, você, tá, amor? E aí, ganhador. Não, próximo. E aí, ganhador. Ganhador. Ganhador, como é que é? Como é que tiver aí? Mais uma vitória. Eu queria ir com esse frango aqui que tá com medo. Quem ganhou o final? Ah, meu. Ele? O meu. Ele tá louco, eu só tava deixando. Vem, pá, se você, depois. O segredo é o quê? Na hora que ele vem, deixa ele vir todo afobado. Quando ele cansar, esmorra. Tomou vários, pássaro. Quem que eu deixei? Ele deu pouco. Eu dei muito mais. Quem que ganhou o finalzinho? Acho que foram os dois vêm empate. Não. Deu empate. Vai ter que se empate agora. Cara, eu e o NG. Vai. Eu e o NG. O NG tá falando muito. Não, ele tá falando muito. O NG não briga, não. Eu e o NG não briga, não. Porque é o quê? Ele é um frango. É porque ele já sabe brigar. Ele nunca brigou na vida. Eu nunca briguei também. Ele não sabe nem como que vai. Eu também não sei. Eu também não sei. Não sei não, né? Não, porra. Você brinca. Não, porra. Não, porra. Não, porra. O NG tá vendo aqui? Hã? Não, você não fala de mim. O NG só tá gravando. Mostra que você é o homem de verdade e vai. Aí, então, por que você não chama de mim próprio, tá vendo? Vai. Eu tô quebrado. Vai, Gu. Vai, Gu. Vai, filho. Você é louco? Vou tomar um pau ao vivo. Deixa eu focar o povo pra ver. Você consegue. Você do mesmo tamanho. Esquece. Aê, entra aí. Vem, Blay. Vai, chuta. Vai, barriga. Vai, barriga. A minha atleta é essa daqui. Aí, depois. Não, 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 não. Vai, bate. Vai, bate. Vai, bate. Vai, bate. Liga no meio do campo. Liga no meio do campo. Vem, vem, vem. Tô ligando no meio do campo. Liga no meio do campo. Meio do campo. Meio do campo. Vai. Luvas, luvas, luvas. Lá que eu tô seguro, Guilherme. Hã? Cadê a banho? Vai lá, correu. Cadê a banho? Olha o cara de chão. Calma aí, gente. Ele tem que estar. Tu bota pra fazer o dinheiro também. Vai, Alvin. Vai. Ei, Alvin. O que você acha que o Guilherme é? Não, a primeira é a opinião do baró, não é, parça. Sozinho. O Alvin não vai botar na sua barriga, não. Ele já sabe. Eu, Alvin, parça. Marido? O quê? Você bota a ferra. Eu boto a ferra. Eu boto a ferra. O Alvin é doido. Ele vai machucar. Ele vai machucar. Vai, Alvin. Vai, Alvin. Vai, Alvin. É, é aqui. Eu sei. Só aqui. É, na bacana. O braço pode. Pode. Mas menos dá pra ir, galera. Dá uma falta de água. Vai. 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 Luba, Luba. Luba com Luba. Luba com Luba. Vai. Vai. Valendo. 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 Quero que eu vá comigo, Alvin. Só o barulho não dá dinheiro. Amanhã, depois que eu dar um treino e tomar um pré-treino. Aí já era. Aí já era. Cara, eu subo um búfalo, cara. Não canso não, cara. Vai bater. Bate. Vou ficar aqui. Bate. Vou ficar aqui. Passa. Pode bater o que quiser que eu vou ficar aqui. Na postura. Bate. Mas na hora que o búfalo vir já era. Não sei. Pera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Descuta, meu parceiro. Esse vídeo provavelmente vai sair amanhã, certo? É. Quem não acessou ainda a minha música com atletas no canal no playlist do Barraco. No meio-dia. Já vai lá. Playlist do Barraco. Tenho certeza que esse vídeo já vai ter saído. Então a música já vai ter saído também. Meio-dia no playlist do Barraco. Acesse lá. Vamos embora. E quem ganhar aqui vai dormir hoje com o canal? Quem ganhar é com o Carioca hoje. É. Tão ganha minha atleta. Não, não tem que ser. E tem platias do Andorra no Coelho. Beleza! Toma a minha parte. Ah, tem platias. Olha aqui, eu confio em você. Não, não. Vai, depois tem a Lele. Ele não é a briguenta. Ah, você não é o do perreco? É a briguenta. É. Vai entrar no perreco. Quem ganha aí vai ganhar. Vai entrar. Vai entrar. Vai, vai. 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 Só eu falo, pá. É. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. 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 Por favor. Por favor. Pescoço para baixo. Então, barriga. Por favor. Bate na barriga. ... Eee! Beijo treco, eu vou colocar! E agora, eu sou eu carioca. Não tinha combinado que ia ser eu e eu carioca? Você tá toda minha raiva. Ah, você tá me ligando agora. Lele e Blaia, hein? A Lele. Eu quero uma Lele queija. É que só fala! Come grama aí, boi. E aí 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 Calma, 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 calma Ó, Télis Lembra de todas as meninas que ele beijou na sua frente Toda vez que ele fez você passar raiva Esse é o momento Dos frutos que ele comeu no RJ Da ruivinha Do vômito que você limpou Então, cara, tá a mão E a mão Vai gravar 1, 2, 3 Cara, velho Vai, cara Que raiva É muito bom Pescoço mata Vamos fazer a amizade, então Vai batendo um carro Aí, Nizê O cara quer você aqui, irmão Vai bater agora, como que faz? Toma Olha o celular do barraco Cadê o secundário? O meu tá lá no Instagram Manda alguém continuar os vídeos aí que eu tenho que ir embora Vamos Continua aí os conteúdos aí, família Ó, vem aqui, Nizê Vai ser o vídeo que você e eu tô com ele, entendeu? E eu venho aí, certo? Beijinho pra finalizar o vídeo Jornal do barraco Não, ela é minha parceira Vai que cola Jornal do barraco Não, eu vou cortar Os outros eu vou soltar lá no jornal Meu cabelão Tchau 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 Tchau